Ainda não há data para nova audiência, onde outras cinco testemunhas deverão prestar depoimento. Você sabia que a Lei Maria da Penha não é aplicada somente em casos onde a vítima é mulher? A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, que julgou um caso em que o filho agrediu o pai em casa. Embora a Lei Maria da Penha tenha sido editada com o objetivo de trazer mais rigor à punição nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, o acréscimo de pena introduzido no Código Penal pode ser também aplicado em casos dos quais a vítima é um homem. Em qualquer agressão cometida dentro de casa, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada. Esse foi o entendimento da quinta turma do STJ ao julgar um habeas corpus de um filho que teria agredido o pai ao empurrá-lo. O artigo 129 do Código Penal descreve o crime de lesão corporal estabelecendo pena de detenção de três meses a um ano. E se a violência ocorre no âmbito doméstico, a punição é mais grave. A Lei Maria da Penha determinou que nesses casos pode chegar a três anos.